Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakespower pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo E começa agora mais um vídeo de Fortnite aqui do canal Olha só pessoal, o vídeo de hoje é super interessante porque a Epic trouxe uma mega atualização pro jogo E essa atualização envolve dois novos itens míticos e o super poder do Doutor Destino Só pra vocês terem uma ideia, esse novo super poder te transforma no Doutor Destino E te dá 500 de vida e 500 de escudo Tem que contar vários outros super poderes de ataque Ah, olha só pessoal, recado super importante No dia de hoje, finalmente, depois de muita espera, a picareta da FNCS vai entrar na loja do Fortnite Então se você for comprar ela, não esqueçam, tá? Usem o código FLEX na loja Valeu? Eu tô muito empolgado pra comprar essa picareta Agora bora pro jogo Tá, maravilha pessoal, bora começar o jogo Caindo aqui próximo a Trilhos Temerários Pra encontrar ela, a dona Gwenpool Pra ela nos vender a SMG mítica super rapidinha Que custa 600 de ouro, o que que é isso, mano? Foi só uma extorsão total Caramba, 600 de ouro é sacanagem, balançou bastante as minhas finanças Tá, isso me preocupa um pouco, porque se a gente não vencer de primeira E eu ter que gravar isso várias vezes É muito provável que meu ouro acabe Então, o Fortnite, por favor Coloca bastante cara ruim comigo Vamos torcer pra não encontrar muito tryhard Maravilha, tudo certo pra dar certo Olha só galera, a respeito das garras de Shuri Pra eu poder comprar ela, eu preciso ir lá numa região próxima do Nitródromo Do Nitródromo É assim, né? Nitródromo Então a gente vai pra lá depois, mais no meio da partida, tá? Eu acho que agora é questão da gente matar Ai, levei Ai, lascou Beleza, tudo certo pra dar certo Essa arma atira muito rápido, porque é isso Ela atira muito rapidinho O problema é que é fácil errar o tiro com ela O tiro espalha demais Ela não é uma arma assim tão precisa Ô seu abusado Tá, eu não sei dizer o certo se a arma é boa, tá? Não sei mesmo Deixa eu me esconder aqui, galera Só pra gente poder se curar rapidinho, por favor Esse cara, ele tá de 12 Ele é insuportavelmente chato Mano, eu não sei se essa arma é boa Não, 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 não sei Obviamente pra perto ela é maravilhosa Só que se eu não pegar uma 12 A gente vai ter um problemão, mano Eu acho que não vai servir não, tá? Eu acho que não vai dar boa a gente tentar ver essa partida só com ela Porque a bala acaba muito rápido Mesmo tendo muito tiro Ó, tem 32 balas Mas é muito fácil a gente desperdiçar tiro O cara tá sem escudo, o cara é maluco O cara é completamente maluco Completamente maluco Jorradorzito Pô, legal, mano, legal Tá valendo pra caramba, né? Quando eu encontro o cara de muito perto Aí realmente eu não tenho o que fazer Porque não tem como errar o tiro Mas se o cara tá um pouquinho longe A bala já espalha demais E o tiro praticamente não pega Então é a famosa arma que é muito boa pra perto Mas pra longe é ruim Ah, tá valendo, a gente tá cheio de cura Mano, o que eu vou fazer? Bora pegar aqui a 12 mítica de Dunstadate? Só deixa eu dar uma olhada pra ver se eu encontro algum carro Aqui pra trás dos trilhos Porque ir até lá sem carro vai ser meio chato, né? Por favor, um carrinho Só pra eu poder me locomover no mapa Uma mochila jato Uma mochila jato também serviria Legal, legal É que eu não sei se o cara tava full shield Mas o cara morreu rapidinho Tá, e olha só, pessoal A respeito do super poder do Doutor Destino Eu não sei se nessa partida A gente vai ter a sorte grande Da ilha dele aparecer no mapa Só pra vocês terem uma ideia A chance dessa ilha aparecer no mapa É de 5% Ou seja, é bem baixa E se a gente não der sorte grande A ilha que aparece É a ilha do saque tradicional Ô, Epic Games Por favor Por favor, colabora comigo E faz aparecer a ilha do Doutor Destino Eu acredito que se essa ilha aparecer Vai cair uma galera com a gente, tá? Vai cair, tipo, muito, muito cara Todo mundo vai tentar pegar o poder dele Mas eu acredito que a gente dá conta do recado E a gente consegue matar todo mundo É só a ilha aparecer Mas é muito difícil, né, mano? É 5% de chance É muito baixo Muito, 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 muito baixo Pô, essa é a primeira vez Que eu tô tentando gravar esse vídeo Qual que é a probabilidade? A gente, logo de primeira A gente já encontrar a ilha do destino E poder testar o item novo É, na verdade não é um item novo, né? E sim um poder especial Onde a gente abre mão de todo o nosso inventário Pra poder virar o destino E pegar os poderes dele Hello, hello Mano, o que que aconteceu? Que ninguém veio aqui pegar o... O mistério Tá esquisito isso aqui Ai, é uma mochila jato aqui na frente? Opa! Olha que legal! Agora o pau pega Tá, galera, isso é maravilhoso Temos uma mochila jato Incrível Agora é só a gente pegar essa Maravilhosa Cadê ele? Tá, pera Destino Destino não Não é mistério Tá preso Agora é só matar ele Mano Que isso? Muito rápido matar o chefão com ela Tá muito rápido Gostei Pô, agora a gente tá bem na fita, rapaziada Tá ótimo Ai, ai, ai É player, né? Tem mais cara chegando? Mano, eu acho engraçado essas coisas O mistério tava aqui faz duas horas Ninguém tentou matar ele E agora Que eu matei o chefão Todo mundo quer vir encher o saco Isso aí, rapaz Mete o pé, pô Ó, o malucão Ele tá lá na esquerda Embaixo do telhado Mano, isso aqui é capanga? É capanga Cês tão vendo que pra longe Essa arma é muito ruim? O tiro praticamente não pega Mas em compensação Essa doze aqui também Ela é levantida, né? Essa doze aqui Ela sabe ser Ser nojenta Ai, outro cara aqui na frente Valeu, Homem-Aranha Cara, o Fortnite é um jogo muito louco Imagina um jogo Onde um Flakes Power No caso da minha skin Elimina o Homem-Aranha, mano Quando que eu imaginei Que algum dia da minha vida Eu ia eliminar o Homem-Aranha Mano, é muito louco Porque pra ser veras com vocês Até hoje não caiu a ficha Que eu literalmente Tenho uma skin dentro do jogo Junto com o Homem-Aranha Com o Thanos, com o Homem de Ferro Com o Batman Junto com o Travis Scott Isso é muita loucura Mano, essa arma pra longe Ela é nojentíssima Negócio Ai, que legal, né? Piu, 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 piu Beleza Tá, só vamos tomar cuidado Que o cara do medalhão Tá vindo na nossa direção Esse aí é o medalhão Do destino, provavelmente, né? Pega o jorrador E agora vamos se curar Com muita cautela Mano, eu tenho certeza absoluta Que o cara tá vindo me matar Esse cara tá vindo com muita sede ao pote O cara deve jogar bem Não deve ser cara ruim não, mano Porque cara ruim normalmente Não sai rushando em todo mundo Feito louco É nóis, brother Tamo junto Mano, por que eu tô correndo dele? Pô, eu sou melhor que ele, né? Irmão, eu não sei Por que eu corri de ti Tu não é assim tão assustador não, pô Tá, qual que é o teu plano? Tu vai tentar me atropelar, rapaz? Mano, esse cara é meio idiota Ai, o cara é idiota O cara é muito idiota Muito idiota Completamente maluco O cara literalmente veio entregar de bandeja pra gente o poder do doutor destino Cara, na real, deixa eu pegar o poder dele Que eu acho que vai ser melhor pra poder matar o cara Porque como a minha arma, ela é muito ruim pra longe Esse poderzinho pode ajudar a encher o saco da galera Tá, agora que eu lembrei que esse poder com a Mochila Jato é extremamente insuportável Porque ele dá dano em área Tá muito legal Ai, que legal Olha só, pessoal Fechou próximo de Nitródromo Isso é muito bom, mano Muito bom Porque agora a gente pode ir lá pra aquela região Tentar comprar as garras de Shuri Que são as garras lá do Pantera Negra Bem legal Ai, ó Vale ressaltar que as garras de Shuri, na verdade, não são um item mítico Embora que elas pareçam um item mítico, né? Elas têm um poder super diferente Não é assim, pelo que eu vi, um item tão roubado Mas Ela é um item muito diferente e poderia muito bem ser mítico E eu realmente achava que ia ser mítico, mano Porque esse item Normalmente, quando ele não é muito fortinho Ele é muito ruim Muito, muito ruim Mas como eu não testei ainda Não vamos tirar nossas conclusões precipitadas Ai, o cara aqui, ó Ai, esse poder é legal O cara roubou a minha kill Ai, seu cafajeste Beleza Isso, saia correndo Em frente à minha ira Piu, piu, piu Ai, o cara vai querer meter o pé, pô Aí não, né? Tá, galera, ó Se eu não tô enganado As garras de Shuri, elas ficam logo aqui na frente Próximo a esse posto de gasolina Ai, que legal Piu Tá, esse moleque aí vai querer encher nosso saco Eu acho Mano, não é o cara do medalhão, né? Ou é o cara do medalhão? Eu acho que não é, não Não, não é o cara do medalhão Tá, ó A Shuri, onde que ela fica? Ela fica aqui por baixo Shurisita Minha querida Será que a gente já comprou as garras de Shuri? O cara comprou e o item deve ser tão ruim Que o cara abandonou ele Isso me preocupa, galera O item deve ser tão nojento Que o cara deixou ele no chão Que isso? Cara, pro moleque ter comprado A garra de Shuri não ter usado Coisa boa não deve ser, né? Tá, deixa eu tentar entender Eu quero procurar um cara bem batata Pra gente poder testar o item nele Eita Tá, se der bastante dano pode ser legal Vamos fazer o teste com esse moleque aqui, ó Ah, é o cara do medalhão, galera Irmão, só porque tem o cara do medalhão Eu não vou poder te matar Com as garras de Shuri Mas tu também Tu é bem do batatinha, né? Tu não fez nada demais Ai, tem uma ervilha aqui, galera Essa ervilha vai ser perfeita Pra gente poder testar nosso item novo Ó, opa Ô, ervilha Que que é isso, querida? Mano, deu uma louca na ervilha, pô Ai, tem cara à costa também, né? Que legal Que beleza Isso aqui é bot, mano Vamos lá Piu, piu Tá, não deu pra... Não, não, não sei dizer Não sei dizer Não me convenceu Sinceramente, não me convenceu, mano Não deu assim tanto dano, não Ó, aqui na frente tem outro rapazinho Eu vou tentar matar todo mundo a partir de agora Com as minhas garras poderosíssimas de Shuri O Flake's Power vai te pegar Olê, olê, olá Mano, essa arma não serve pra longe É muito ruim, velho Que isso Tá O like, seu, seu nojeto O cara roubou a minha kill, galera Ah, que porcaria, né, mano Eu deixo o cara miado O outro nojeto vim roubar a minha kill de garra de Shuri Ai, eu vou te matar, irmão Tu vai ter que me devolver essa kill com a tua própria vida Agora, onde que o tapado se enfiou? Ó, o cara aqui é tryhard, ó É tryhard Mas não tá contando com a minha astúcia Ai, a ilha já apareceu, galera A ilha já apareceu E ela não é a ilha do Doutor Destino Eu esqueci completamente da ilha Completamente dela Mas enfim, não dê uma sorte grande, né Ela não é a ilha correta Mas também, ia ser muita cagada se aparecesse ela logo de primeira Ó, eu prometo que eu vou tentar encontrá-la com vocês Não sei se vai ser nesse vídeo Mas eu vou tentar encontrar Mano, ó A gente tá andando mais rápido A gente tá andando mais rápido Mas não vale a pena não, pô Não tô entendendo qual que é do item Ó, isso aqui aparentemente é um bote, cara Tu é um bote, irmão? Tá, tu é um Tu é um bote, tá O cara, ele tá bem miadinho Só vamos garantir mesmo Beleza Quebramos o escudo dele E agora a gente tenta matar ele Com o nosso poderosíssimo Beleza, né? Beleza Não foi ruim Não foi ruim E esperava mais Confesso que esperava Mas aí que tá Aqui não é um item mítico também, né É um item roxo Épico Então não dá pra criar grandes expectativas O problema é que daí o item é muito ruim Ninguém vai querer usar Link em sã consciência Vai preferir levar uma garra de Shuri No lugar Eita No lugar de, sei lá Uma cura Não faz sentido, mano Ó, vamos tentar matar esse cara aqui A princípio também é bote Um bote com uma mira cavalíssima Beleza Agora a gente vem e mata o cara Com a nossa garra de Shuri Porque ele é bote E não vai saber fazer nada Olha Olha que maravilha Spook Master 20 Nome de bote total, né? Último cara vivo E também é bote Nossa, que desafiador Mais um bote vivo Na partida Vamos lá, galera Finalizar com chave de ouro Piu 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 Ai, não É o último cara vivo Tem mais um cara vivo Tô viajando Tem mais um cara vivo Cadê o último cara? Ah, esse cara aqui É jogador de verdade, será? Eba Mais um bote Só tem bote nesse jogo Não é isso, né, mano? Não fiz mais que a minha obrigação Então, galera O vídeo já ficando por aqui Tamo junto Um abraço do Flakes Tchau, tchau, gente Valeu Tchau, tchau